Bom dia, Eloísa Pedrosa.com.br com a dica da Elo um minuto e continuando então o tema sobre o quanto nós nos fazemos abandonadas, né? Em situações de solidão e o quanto é claro, os nossos comportamentos são responsáveis para que isso aconteça. Eu, como tenho comentado a respeito da saga das amizades, eu também hoje quero falar a respeito daquela necessidade que, por razão X, você tem de querer dizer sempre a verdade para as pessoas. Às vezes as pessoas simplesmente chegam e querem conversar num formato de desabafo e aí você, como a dona da verdade, simplesmente decide que precisa dizer a verdade, custe o que custar aquela pessoa. E então eu pergunto a você se é realmente importante que você, ao falar essa verdade, você esteja tendo a medida do quanto essa pessoa pode estar se magoando em ouvir aquilo. Principalmente até se sentindo não só magoada, mas se sentindo pisoteada pelo seu tipo de fala, que para ela pode ser muito mais do que apenas um comentário ou uma opinião, mas pode ser sim uma crítica. Tome cuidado, às vezes as pessoas estão sim com recursos muito diferentes dos seus e elas estão num mundo em que elas dão conta do tamanho dos braços e das pernas que ela tem e não porque ela tem os tamanhos de braços e pernas que você tem. Enxergar o potencial dos outros é bárbaro, mas fazer com que a pessoa enxergue o seu próprio potencial, bem, aí já é outra história. Então, esta semana, preste bastante atenção no quanto você pode ter este traço de falar a verdade. Custe o preço que custar. Eu quero que a pessoa saiba. Eu gosto muito dela, mas é para o bem dela. Tenha cuidado. Talvez valha a pena você ouvir e aí sim perguntar se a pessoa busca, a partir desta conversa, que você dê a ela uma opinião ou que você dê a ela alguma sugestão. Caso contrário, tenha o hábito do silêncio e do sorriso para que as pessoas possam, a partir do momento que conversam com você, talvez não ouvir você, mas ouvir a si mesmas, que já é uma grande e forte ação terapêutica. Tá ok? Então, a dica de hoje é essa. Faça perguntas. Gostou? Curta. Compartilhe. Participe do meu trabalho, que é o canal do YouTube do Entre Mulheres TV. Ok? Então, o mantra de hoje. Eu sou poderosa. Eu sou a mulher que realmente cuida de mim mesma. Eu tenho a força que necessito para ser feliz. Um beijo grande.